Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou contar um pouquinho mais como foi a nossa primeira viagem de avião. Então se você gosta desse tipo de vídeo, achei clicando muito em gostei. Se você for no ópera aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, minhas lindas, pra começar, né, nossos perrengues de avião, perrengues chiques, né, como todo mundo diz, a gente nunca tinha viajado, nem eu, nem meu marido e nem a Estela, né gente. Então a gente foi, né, vamos lá, né, vamos conhecer, vamos ver como que é esse negócio. Chegamos no aeroporto duas horas lá, chegamos três, né, pra falar a verdade. Então a gente tava bem ansioso, com medo de perder o voo. Então, a gente saiu de São José do Rio Preto, fomos para Guarulhos e de Guarulhos a gente ia pra Porto Alegre. Então o intercâmbio entre um voo e outro era quase 50 minutos. Então a gente fez isso na ida e na volta. Montamos, né, no avião, né, todo mundo sentado, animado. Eu já tava filmando por umas 300 vezes. Esse avião, nada, esse avião, nada. A gente já tava na pista de pra decolar, tá, gente? A gente tava montado, esperando pra decolar. A hora que a gente vê, o piloto fala, gente, a gente teve um problema e a gente vai ter que tentar resolver. Fala, beleza, né? Ó o cozinho, né? Melhor aqui embaixo do que ali em cima, né? Aí pegamos, né, esperamos, esperamos, nada. E a gente, louco, gente, a gente tava desesperado, porque a gente ia perder o outro voo. A gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Nada, nada de resolver, nada de resolver. Eles saíram da pista, porque tinha outro avião pra subir. Então, saímos da pista e ficamos. Acho que a gente perdeu uns 20 minutos ali, pra meia hora. Conseguiu resolver o problema, né? Ao medo de voltar pra casa. Não ia voltar pra casa, a gente ia voar aquele dia. Só que a gente tava naquele medo, se ia dar tempo de pegar o voo. Pegamos, voltamos, vamos, vamos lá. A gente é muito doido, gente. Pra quem nunca voou, pra quem voou, né? Talvez nem assim. Aqui, a pista de Guarulhos até São Paulo, de São José do Rio Preto, a Guarulhos, é muito curta. Então, o avião, ele tem que subir de uma vez, e a hora que ele já, ele quase não estabiliza lá embaixo, ele já tem que descer. Então, é muito, muito rápido. Coisa de 50 minutos, parece que é o voo. E aí, gente, aí pra correr, né? Todo mundo já sabe, né? O negócio faz... A gente fica quase doido, né? Pra quem nunca viajou, achou que era tranquilo, de moleza, e não era assim, não. Como essa viagem é muito rápida, a gente mesmo teve uma dor na cabeça, aquela pressão na cabeça. Eu fiquei morrendo de dor de cabeça, daquela pressão que deu, sabe? Foi assim, uma coisa surreal. Foi porque eu não tinha viajado de avião, e também porque é muito curto ali o processo. Ele tem que subir muito rápido, descer muito rápido. E aí, fazer aquelas curvas, aquilo lá dá uma agonia danada, né? Parece que você tá numa montanha russa. Você acha que vai... Aqueles voos tranquilos, as pessoas bebendo um chazinho, não é aquilo, não. Parece que você tá naquela montanha russa, o negócio vai e vira. E a minha cabeça tava ruim, gente. Nossa Senhora! E eu tinha a Estela pra cuidar também, né, gente? E a Estela brincando, ia pra lá, ia pra cá. E as poltronas são bem apertadas. Então, eu e meu marido socorrendo a Estela, né? Joga a Estela pra cá, joga a Estela pra lá. Mas ela se comportou assim maravilhosamente, eu não tenho o que reclamar dela ali. Então, essa primeira impressão foi bem terrível. Chegamos, né? Em São Paulo. Em Guarulho, São Paulo. Chegamos lá, o que aconteceu? Nosso voo já tinha sido fechado. Não tinha mais como a gente montar naquele voo. Aí a gente foi correndo lá, onde mandavam, e nós íamos pro outro lado. Até que enfim, um moço assim, foi assim, um anjo, molhou ele lá, ajudou a gente. Aí ele já falou, não, você já tá no próximo voo, você vai ter que esperar, a gente vai te dar um lanche pra vocês fazerem. Aí deram um lanche pra gente, a gente comeu, e esperou lá por mais de uma hora. Eu acho que era cinco horas, a gente saiu de lá às sete. Deu duas horas. Só que aí a gente tinha um transfer pra ir pra Gramado, porque em Gramado não tem aeroporto, é só Porto Alegre, tem outra cidade que tem aeroporto lá também, mas é, fica, é poucos voos que vão pra lá, a gente não conseguiu comprar. Aí a gente liga pro transfer, avisa todo mundo, o hotel, que nós ia demorar, né, pra chegar, que era previsto pra gente chegar umas dez horas, a gente ia chegar meia-noite, com criança, com só, mas tudo bem. Aí pegamos o voo pra Porto Alegre. Aí, gente, foi um voo tranquilo, não foi aquele voo que a gente pegou aqui em São José do Rio Preto, não. Foi um voo bem tranquilo, subiu mais calmo, já estabilizou lá em cima, foi bem mais tranquilo, foi bem mais gostoso, assim, o avião. A Estela, eu não lembro, eu acho que ela não dormiu nesse voo, acho que ela não dormiu nesse voo, ela é bem dificinha pra dormir. A gente pegou lá no fundão, a gente pegou, acho que foi o penúltimo, porque, ó, encaixaram a gente. A sorte, meu marido conversou lá, a gente ficou junto, porque senão a gente ia sentar separado, porque encaixaram a gente, né? Ai, a moça, não, pelo amor de Deus, vai estar com criança pequena, a sorte colocaram. Assim, deu tudo errado, mas deu tudo certo, sabe? Chegamos lá, A gente pegou um transfer, foi programado, deu tudo certo, maravilhoso. Na volta, né? Vamos falar do perrengue, né? Já vi, ó. Na volta, chegamos, a gente tinha que sair cinco horas do, do nosso hotel, da nossa pousada, que a gente estava, pra ir pro aeroporto, que o nosso voo era às dez. É, mas a gente tinha que sair bem mais cedo, porque tem que chegar três, duas horas em antes, se acontece alguma coisa. Eles contam, mais ou menos, duas horas de viagem de carro, de Porto Alegre, a Cramar. Dá uma hora e meia, dependendo aí do carro que você for. A gente chegou no aeroporto, fomos lá, estamos comendo, tomando nosso café da manhã, porque não deu tempo. Então, a gente estava lá, tomando nosso café da manhã, o que acontece? Nosso voo foi cancelado. É isso mesmo, gente, nosso voo foi cancelado. Aquilo, a gente entrou em desespero, né? O que aconteceu? Aí, fomos lá conversar, meu marido ficou na fila, uma fila gigante, não tinha fila preferencial, estava todo mundo ali naquela fila, vários e vários voos cancelados. Parece que em Rio de Janeiro estava tendo um temporal lá, e não, estava dando para o avião subir. Então, o avião não vinha para cá e a gente não pegava o avião para ir embora. Vamos lá tentar resolver, né? A gente vai atrasar algumas horas, né? Não, gente, nosso voo foi cancelado e a gente só tinha voo para o outro dia. E aí, eles pegaram e colocaram a gente num hotel lá e a gente teve que vir embora no outro dia. Então, assim, foi uma... Foi meio desesperador. Enquanto você está ali no aeroporto, você está feliz, né? Você vai embora, vai embora. Porque a gente está cansada, né, gente? É uma viagem com criança, a gente não vai descansar, a gente vai cansar, né? Então, foi meio desesperador. Chegou no hotel que a gente falou, puta, que pariu, é que a gente está em casa uma hora dessa, a gente está aqui ainda. Amanhã tem que enfrentar tudo de novo, vai enfrentar aquela barra, sabe? Um hotel, assim, num lugar meio... É meio centro lá, mas a gente se sentiu meio mal, sabe lá? Porque a gente saiu de Gramada, aquela cidade linda, tudo calmo. A gente veio ali para um hotel meio fechado, aquele quarto, assim. Então, a gente ficou meio tristão lá nesse hotel. A gente nem quis sair, a gente foi comprar água só e voltamos para o hotel e falamos, vamos ficar aqui, vamos passar essa noite logo. Graças a Deus, não foi um hotel barulhento, sabe? A gente ficou num lugar bem calmo, bem quietinho. Deu para a gente dormir bem aquela noite. e no outro dia, minha filha, vamos lá de novo. Ai, graças a Deus, aconteceu tudo certinho, não perdemos nenhum voo, não atrasou nada, graças a Deus, e a gente chegou em casa. É isso, gente, é a nossa primeira experiência, vai ficar marcado para o resto da vida. Não foi muito boa em alguns aspectos, mas tinha sempre anjos lá aguardando para a gente, ajudando a gente lá, porque a gente estava com criança também, né? Se a gente está viajando sozinha, a gente já enfrenta diferente, né? Agora, com criança, criança não tem paciência, a criança quer brincar, a criança não quer ficar no colo. Então, é muito assim, falando não parece tanto, mas é muito, muito cansativo, porque a gente teve que enfrentar isso duas vezes, né, gente? Então, então, essa volta, acho que foi o pior mesmo, assim, de tudo, porque para ir foi tudo muito tranquilo, mas para voltar foi muito, muito cansativo, porque a gente já estava cansada, né? De tudo, né? A gente passeou muito e depois enfrentar tudo isso no aeroporto foi bem barra mesmo, é para deixar registrado, né, gente? Então, é isso, minhas lindas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, agora eu vou contar, vou fazer um vídeo contando para vocês a nossa experiência nos parques com criança, então, se inscreve aí no canal que logo eu vou trazer esse vídeo para vocês. Então, espero vocês aqui, até o próximo vídeo, um super beijo, tchau!